Foram sete anos consecutivos de seca. Os agricultores do semiárido piauiense já não acreditavam mais na regularidade do período chuvoso. Mas nem só de chuvas vive a agricultura. O homem do campo precisa torcer por uma série de condições para conseguir uma boa colheita. Tive que fazer mais de uma planta. No caso, foi três plantas. A primeira planta eu perdi. Nasceu, mas fez um verão e morreu. A segunda planta nasceu bem, mas aí deu uma chuva de granismo e queimou todo o feijão, porque foi assim que nasceu. Aí eu tive que fazer uma terceira, foi onde eu vim aproveitar, foi nessa terceira planta. Edivaldo começa a fazer a colheita do milho. Mesmo não tendo os prejuízos dos anos anteriores, 2018 ainda não será de fartura. Mas a expectativa do agricultor é de que nessa safra possa colher o suficiente para o consumo doméstico. E aqui esse ano a gente cuidou, aradou com o animal, ninguém esperou para o trator e a condição era pouca, né? Aí o pouco que a gente aradou com o animal, graças a Deus a gente plantou no momento certo e... se criou, a gente colheu e que nem vocês estão vendo aí o milho, graças a Deus, na serra dessa é até difícil o milho. Porque a maioria dos milhos aqui é nos baixão. Aí esse ano aqui os milhos, graças a Deus, deu bom. Mas quem vive da agricultura de subsistência não pode desanimar com as constantes secas. Passado o período de colheita do feijão e do milho, é hora de renovar as esperanças. E as apostas agora estão em uma boa safra de caju. Esse ano a gente está vendo o caju bem animado, a gente já está vendo uma castanhinha, o caju precoce, algum pé gigante que ainda exista. Tem a esperança também da gente ver uma safra, mesmo que não seja uma safra grande, mas já dá uma safra para a gente ir completando o restante que precisa. Na região de Picos, centro-sul do estado, o caju se tornou a principal atividade agrícola. Quem produz milho e feijão também cultiva o cajueiro. A estratégia é conseguir uma boa safra de pelo menos uma das três lavouras. O dinheiro do caju a gente sempre guarda para prevenir no inverno, para a gente aradar as terras, ajeitar as cerca, porque a única safra que está dando um dinheirinho aqui é o caju. A gente pega a castanha, hoje mesmo, se a gente tivesse para vender hoje, aí vendia de quatro reais, cinco reais o quilo. No tempo é três reais. A gente tira duzentos quilos, já dá seiscentos reais. É o dinheiro da gente, ajeitar as cerca e aradar alguma terra no inverno.